No caminho da roça tem maracujá Grande e bem maduro pra meu bem tomar As pompinhas voam, eu também quero voar Os bichinhos pelo chão, as asinhas pelo ar Dona Mariquinha rotei, Dona Mariquinha rodar Um beijinho beijei, um beijinho beijar Dona Mariquinha rotei, Dona Mariquinha rodar Um beijinho beijei, um beijinho beijar No caminho da roça tem maracujá Grande e bem maduro pra meu bem tomar As pombinhas voam, eu também quero voar Os bichinhos pelo chão, as asinhas pelo ar Dona Mariquinha rotei, Dona Mariquinha rodar Um beijinho beijei, um beijinho beijar Dona Mariquinha rotei, Dona Mariquinha rodar Um beijinho beijei, um beijinho beijar Dona Mariquinha rotei, Dona Mariquinha rodar Um beijinho, beijei Um beijinho, beijar Dona Mariquinha, rodei Dona Mariquinha, rodar Um beijinho, beijei Um beijinho, beijar